No caso também da luta do Hélio Gris com o Valdemar, foi que aconteceu que o Carlos queria abater o Valdemar psicologicamente. Então, antes de começar a luta, fui lá na ACM, Associação Cristã de Moços. O Hélio Gris, o Carlos Gris, subiu ao ringue, aí pegou o microfone e fez um discurso que não agradou muito, a plateia presente, porque era tudo gente, a maioria era tudo funcionário público. Foi no centro da cidade. Um pouco afastado do centro, ali na Associação Cristã de Moços, ali na Lapa. E foi um horário de cinco horas da tarde que o pessoal estava saindo do emprego, do trabalho. Mas quando souberam que tinha uma luta lá, eles foram lá e não tinha muro lá na entrada. era um tapume de madeira, porque ainda era final de construção, de obra, não tinham colocado ainda o muro lá. Aí botaram tapumes de madeira ali. E tinha uma entradinha aí, uma portinha, para o cara entrar, um convite. E o convite foi só para o pessoal da imprensa, e o pessoal assim da sociedade. Era a maioria dos alunos que frequentavam a família Grace, pessoal de uma elite social privilegiada e tudo mais. Então, tinha aquele convite especial. Eles não contavam com esse lance que aconteceu da invasão do pessoal que vinha do trabalho. os caras tentaram entrar pela portinha, mas não tinha espaço. Então, eles derrubaram o tapume ali. Aí foram lá e tomaram conta das dependências todas ali. Então, o discurso do Carlos Grace, antes da luta, ele falou, olha, isso que vai acontecer aí é apenas uma advertência a todos os Valdemars que andam por aí. Não devia ter feito esse discurso, entendeu? Porque a maioria ali era tudo povão, entendeu? Gente do povo. Então, eles estavam vendo o Valdemar ali como um cara que veio, vamos dizer assim, da escravidão, né? Ele era escuro, né? Se bem que na Academia Grace nunca houve esse problema de racismo, isso não era admitido. tanto é que o Valdemar lutou pela Academia Grace durante muito tempo, né? E quando ele saiu da Academia, ele fez um... Ele fez uma luta... Ele foi fazer uma luta lá no Palácio de Alumínio, né? Sem autorização da Academia, né? Enquanto ele estava lá, né? E era um local suspeito, né? Porque tinha muitas lutas de marmelada, entendeu? Então, os grêces não prestigiavam isso. E o Valdemar precisava de dinheiro, foi lutar lá, né? Apesar dele ter vencido a luta, entendeu? Mas ele ainda estava ligado à Academia Grace, então o Hélio Grace desligou ele. Aí... Falou que ele estava publicamente pertencendo mais aos quadros da Doge, né? Mas... Aí o pessoal que era contra os grêces, né? Se acercou, né? Assediou o Valdemar e falou, olha, Valdemar, você tem que desafiar os grêces agora, não sei o quê, para ter ideia na cabeça dele. Porque o Valdemar era até gente boa, mas foi mal influenciado, né? Aí fez um desafio, né? Ele foi um pouco... desrespeitoso, né? Aí o Hélio Grace aceitou, né? Fazer como se fosse um duelo, né? De vale tudo. Tanto é que não houve... Não houve, vamos dizer assim, motivação financeira, porque foi tudo de graça. Ela... A princípio, ela era com os convites, né? Que tinha uma assinatura lá do Hélio Grace. E o cara tinha que entrar com esse convite. Mas o povão, quando viu lá, passou... E viu lá que... Não tinha muro, né? Esforçaram e derrubaram aquele tapume de madeira. Entraram direto. Tomaram conta lá do... Nas dependências. Não tinha como tirar, né? E esse discurso do Hélio... Do Carlos Grace... Foi um discurso antipático. O pessoal que era... Vinha lá de baixo, né? Então, os caras vaiaram, né? O cara falou... Isso vai ser um discurso pra... Isso vai ser uma advertência pra... Todos os Valdemars que andam por aí, não sei o quê. Aí o pessoal... Uh, uh, o pessoal vaiar. Aí o Carlos Grace teve que... Entregou o microfone e desceu. Aí... Começou a luta. E... Durante a luta, né? Teve momentos também de monotonia, né? E eu penso aí... Muita gente da plateia gritava... Não é que é, o Grace? Cadê a advertência? Não sei o quê e tal, entendeu? Foi um dia um pouco... Desagradável, entendeu? E... No final... Quando terminou a luta, né? A vitória do Valdemar, né? Pro nocaute, né? Os dois lutadores foram aplaudidos também. O Grace também foi muito aplaudido. Embora... Tivesse que sair carregado, né? Tinha levado um pontapé na... Na cabeça, né? Mas não ficou totalmente nocauteado, porque ele nem ficou fazendo esforço para ele até levantar ali, né? Sem conseguir, né? Sair do lugar, né? E o Valdemar ficou na dúvida, perguntou para o juiz, eu bato de novo? Aí... Ele falou, não, não, não. Levantou o braço do Valdemar e foi para ter uma vitória. Aí teve aquela confusão, onde a gente vai indo no rim e tal e coisa e tal. E o L. Grace saiu carregado, o vestiário. Mas, a partir daí, não... Muitas coisas aconteceram, né? O Carlson lançou o desafio, né? Ele tinha que lutar com um cara realmente mais novo. O L. Grace estava com 42 anos. E o Valdemar ainda estava com 26 anos. Ele pesava uns 76, 78 quilos, entendeu? E... O L. Grace, uns 65 quilos. Por aí. Agora, foi uma luta que... Ficou para a história, né? Porque foram 3 horas e 45 minutos de luta. Foi um round só. Não teve... Intervalo, não, para o cara jogar agunha. Fazer... Abanar o rosto, né? Essas coisas, não. Era luta sem limite de tempo. Então, esse foi um grande mérito do Hélio Grace. Tocou com um cara mais novo. E o Valdemar treinou muito na academia Grace, né? E conhecia muito... Treinava muito com o Carlson. Conhecia o jogo dele todo, né? E o Valdemar treinou muito com o Carlson. 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 Obrigado.